E aí pessoal, beleza? Vou fazer mais um vídeo pra vocês hoje, hoje eu vou mostrar um pouco de uma loja de cervejas aqui na Austrália A gente tá aqui hoje na Celebrations Carline, é uma loja especializada em cerveja artesanal, tá tendo uma degustação Vamos lá ver Eu used to work in the country and I came to and on the boozebusters setup like right outside like the liquor store basically Olha as cervejas aqui, aqui tem algumas cervejas da Nova Zelândia. Algumas cervejas americanas aqui, eu acredito que o preço aqui não seja tão barato comparado com os Estados Unidos, mas ainda assim é mais fácil acesso e o poder aquisitivo aqui na Austrália é maior também, eu acho legal considerar, aqui são alguns locais né, cervejas australianas aqui, tem muita cerveja aqui mais australiana, se você ver o preço de uma cerveja artesanal aqui R$4,50, se você traduzir, traduzir não, se você converter pro Brasil, vai dar em torno de uns R$10,00, o que vai ficar ainda um pouco caro, mas acho legal levar em consideração aqui mais australiana, mas acho legal levar em consideração a moeda local né, aqui o salário mínimo é de 20, 21 dólares por hora, então você faz a conversão aí com uma hora de trabalho, você consegue comprar aí com facilidade um six pack de uma cerveja artesanal, essa é uma cerveja australiana muito boa também, mais um pouquinho, essa copycat tem muitos prêmios aqui na Austrália também, é muito boa, aqui é uma outra cerveja, tem muito destaque, vou mostrar um pouco mais pra vocês aqui, tem bastante vinho também, mais cervejas aqui, aqui tem a parte das belgas, mais belgas lá em cima, ó quem tá aqui em cima, alguém conhece essa garrafa? Essa é o West Blittering, essa é um pouco caro, eles não tem a 12 no momento, acredito, mas tem aí a blonde e a número 8, aqui são algumas rioses, chevilhas belgas, chevilhas belgas, então é isso aí, eu fiz só um vídeo rápido, eu vim comprar a cerveja aqui e decidi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como que é o Boro Shopping aqui, tá um pouco cheio aqui, eu vou ver se eu volto um outro dia, converso com os donos aqui que são meus amigos e faço uma gravação um pouco melhor, mas é isso aí, se você já tomou uma cerveja australiana, comenta aí no vídeo, se tem alguma que você prefere, tem a Coopers que é a mais famosa, eu não gosto muito dela, mas é isso aí pessoal, abraço! tchau 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 tchau